Olá, bom dia. Sexta-feira, 28 de abril, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Para quem ainda não enviou, termina hoje, à meia-noite, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Até o final da tarde de ontem, a Receita Federal havia recebido mais de 23 milhões de declarações. A expectativa é de que 28 milhões de contribuintes entreguem o documento. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. Todos os detalhes estão no site receita.fazenda.gov.br. E o cartão que ajuda famílias de baixa renda a reformar a casa agora é lei. Vamos, então, conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio Planalto e tem as informações ao vivo para a gente. Ô, João Pedro, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Exatamente isso, Leandro. Foi publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, a sanção da lei que cria o cartão reforma, como você falou, Leandro. É aquele programa que foi lançado no final do ano passado pelo governo federal e vai ofertar um crédito aí a famílias de baixa renda para reformar a casa, fazer alguma obra, alguma intervenção na casa. Esse crédito, então, ele vai ser de até R$ 9 mil por família, uma família de baixa renda, como você falou, Leandro, que tem renda de cerca de R$ 2.800 por mês por família, ou seja, três salários mínimos, Leandro. A previsão, como eu falei, é de um crédito de até R$ 9 mil e está previsto um investimento total nesse programa de cerca de R$ 1 bilhão nesse momento. Esse texto, essa lei, que agora virou lei, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, prevê ainda que 20% dos recursos desse programa sejam destinados a famílias na área rural, Leandro. Vão ter prioridade para participar desse programa famílias que têm uma mulher como a responsável, ou ainda pessoas que têm idosos, famílias que têm idosos entre os membros da família, ou ainda pessoas com deficiência, além de fazer parte dessa regra de fazer parte de família de baixa renda, Leandro. Para participar do programa, o beneficiário deve ser o proprietário do imóvel e ainda morar lá no local. Então, a informação é essa. Foi publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira a sanção da lei que cria o cartão reforma. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, hoje é Dia Nacional em Memória das Vítimas e Acidentes de Trabalho. E durante todo o mês de abril, os caminhoneiros foram o foco principal de uma campanha para evitar acidentes e mortes de trabalhadores. A paixão pela estrada Carlos herdou do pai. Caminhoneiro há seis anos, ele chega a passar 20 dias por mês, transportando cargas pelo país. Apesar do amor pela profissão, Carlos reconhece que a jornada de motorista ainda é um desafio. O transportador, quando você vai contratar a carga, ele impõe um horário para você entregar. Aí você faz a conta da distância e tempo. Se você não rodar... Eu, o máximo que eu já rodei foi 50 horas. 50 horas ininterruptas, né? Sem parar. E são justamente essas jornadas excessivas, com privação de sono, fadiga e estresse, que levam o setor de transporte terrestres a ocupar o primeiro lugar em quantidade de mortes por acidente de trabalho. E a segunda posição, por incapacitações permanentes. Para tentar reverter este quadro, a campanha Abril Verde do Ministério do Trabalho deste ano, focou nos caminhoneiros. Ações de fiscalização para identificar casos de jornada exaustiva de trabalho, situações em que o trabalhador era colocado em risco eminente a acidentes. No Brasil, ocorre um acidente do trabalho a cada 44 segundos, uma incapacitação permanente a cada 30 minutos e uma morte a cada 3 horas nos locais de trabalho. Só no período de 2010 a 2014, foram mais de 710 mil acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Durante o encerramento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foram homenageadas as pessoas que morreram em 2016 enquanto trabalhavam. Os nomes dos 2.500 trabalhadores foram projetados em um telão. As autoridades presentes no evento acenderam velas em memória às vítimas. É preciso que nós consigamos conscientizar dos problemas dos adoecimentos, dos falecimentos, das amputações decorrentes do trabalho. São 25 bilhões de reais que foram gastos pela Previdência, apenas com acidentes nos últimos quatro anos. Foi prorrogado para 31 de maio o prazo para renovar os contratos do primeiro semestre de 2017 do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em instituições particulares. Também foi adiada para o próximo final do mês a data limite para transferir o curso ou instituição e também para pedir mais tempo para usar o financiamento. Todos os detalhes estão em mec.gov.br. E mais um reconhecimento da arte indígena brasileira. Vamos ver agora na reportagem de Beatriz Amidem um pouco mais sobre a arte dos índios do Amapá que tiveram a revalidação do título de bem e material feita pelo IPHAN. Agradeço dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista. Pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte kusiuá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios o Ayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiuá é um desenho que a gente transmite para nosso povo, para crianças, para nossas gerações. O que a gente transmite são dificuldades para transmitir, perigos. A arte kusiuá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial. Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação dez anos após o registro. A cada dez anos, você renova isso. Por quê? Porque, diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas, né? E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho